Programa Megatruck Olá galera do programa Megatruck, um forte abraço Muito obrigado por estar acessando o www.megatruck.com.br Nesta edição vamos acompanhar a primeira etapa do Campeonato Brasileiro Sul-Americano que aconteceu na cidade de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul Autódromo do Veloparque, Beto Monteiro, cravou a pole position Estou muito satisfeito em ter feito a pole de novo aqui Eu acho que a equipe fez um trabalho impressionante Acho que a classificação aqui é uma parte da corrida, acho que é muito importante E eu espero agora a gente fazer, continuar, contar com a resistência do caminhão O circuito é muito travado, isso para os caminhões 2 litros é muita dificuldade Principalmente nos freios, você teve um equilíbrio muito bom no teu caminhão Ah, sem dúvida, o caminhão se portou muito bem agora Eu tive um problema na primeira classificação, eu saí num momento muito quente Não consegui aproveitar a volta, mas consegui me manter no Top Qualify Que eu acho que é o importante na classificação E consegui tirar 100% do meu caminhão nessa volta Então é importante nessa prova a gente conseguir largar bem Muito bem, aí a presença do Beto Monteiro conquistando a primeira pole position do ano E agora vamos para a velocidade Você vai acompanhar um compacto super especial da primeira etapa da Fórmula Truck No Autódromo do Veloparque No Autódromo do Veloparque No Autódromo do Velopirque No Autódromo do Velopterque No Autódromo do Velopterque No jawron do Velopterque No Ruop妹 Música 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 Sem dúvida, é sempre bom começar a corrida, principalmente quando a corrida vale dois campeonatos, que é o Brasileiro e Sul-Americano. Música Fiz um trabalho excepcional, fez um trabalho excepcional, acho que dá todo mundo de parabéns, sem dúvida a corrida mais dura que eu já fiz na Fórmula Truck, devido a temperatura, não teve nenhuma bandeira amarela, acho que eu não me lembro da última corrida que não teve bandeira amarela durante a prova, mas que se precisar cansar desse tanto e ganhar a corrida que venha cansaço pra frente. Música 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 Música